Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou gravar a música A Tal Canção Pra Lua, do Vitor Clay, com Samuel Rosa do Skank. Espero que vocês gostem. Estou chateada hoje porque não está parecendo a minha mini do meu pijama. Mas vamos lá. Parará, 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 deixa eu querer voar e enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Ainda não me acostumei a ter toda a sua beleza pelos meus versos. Ensina um pouco de ti, que canto mais sobre você. Enquanto o sol vem, te admiro até o amanhecer. Deixa eu querer voar e enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Deixa eu querer voar e enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. De longe te vejo com um pouco de ti. Eu sei, eu sei, descansa serena e tranquila. Que logo o sol já vem. O povo sou eu. E tão fácil eu caí na sua. De tantos que já me pediram, eu fiz alto alcance uma lua. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas.